Assista os homens da 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 Merda Mundial, Universal, Outros Alves E aí Pelo amor de Deus Como é que é o nome dele? Hernandes Isso aí é pastor? Fracassado Pastor ou? Fracassado Apóstolo Apóstolo Hernandes Traga a barra, pega a barra Vem cá pra cá Apóstolo Você é... STUPID Quer assistir filme pornô? Ou compra um DVD piratex Ou olha na revista bicho Porque o que vem de vírus nesses joguinhos Aqui jn Russell Meus Chut Meus Po At Prin Pro Tap Ca Legenda por Sônia Ruberti